Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E não faz muitos dias, Cláudia Leite fez um novo lançamento chamado Agradece. O single também tem participação do Nati Roots, então é uma combinação bem brasileira. E eu não tinha conferido ainda, pra poder ter um momento da reação, pra eu conferir aqui. E fazer mais comentários, né, para os fãs de Cláudia Leite que estão aqui no canal. E também pra fazer aquela divulgação pra quem também não conhecia, ok? Então hoje, agora, nós vamos conhecer Agradece. Vamos lá! Achei que seria romântica, pela batidinha aqui no inicinho, parece que vai ser... Entendeu? Outra vibe. Nossa, o cabelo da Cláudia é mais escuro, fica muito bonito. Nossa, cenários belíssimos. É uma música otimista, né, gente? Pra levar... Pra levantar o astral aí do pessoal. Uau! Uuuuh! Olha esse look, gente! Nati Roots! A Cláudia Leite faz, assim, um pop com reggae maravilhoso. A batida da música é muito boa. E a ponte pro refrão é explosiva. Toda vez que a Cláudia surge no clipe, eu fico assim, ó... Boca aberta. Uuuuh! Que lindo! Que lindo, a cena final. Uau! Por essa eu não esperava. Nossa, eu achei a mensagem da letra muito positiva, muito inspiradora. Não esperava. Eu achava que seria uma música romântica, mais popzinha. Mas foi ali numa vibe energética e bem frenética pra mandar essa mensagem maravilhosa. Eu adorei. E a Cláudia Leite também serviu muitos vocais. Os looks, a atuação dela de frente pra câmera, ela é muito fotogênica. Então não precisa de muito esforço pra Cláudia sair muito bonita nos clipes. E outra coisa é o aspecto bem artístico do clipe, né? Aqueles cenários, as cenas de dança. É de um punho artístico de muito bom gosto. Eu tô assim, apaixonado. É uma das músicas que vai entrar com certeza pras minhas preferidas de agora em diante. Eu devia ter conferido até mais cedo, né? Enfim, gente. Antes tarde do que nunca. Mas essa é a minha opinião sobre Agradece, de Cláudia Leite e Night Roots. Fiquei muito feliz com a surpresa. E comente aí também o que você achou, se você gostou, se não, se você não conhecia. Vai ser um prazer saber da sua opinião. Então, por hora é só. Obrigado e até o próximo.